Música 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 Putaria pra mulher Putaria Putaria que ela se quer Putaria Putaria pra mulher Valeu, falou Hoje dessa vez acabou Amor Estava em mim que eu sou tudo E ela voltou Porque eu joguei tudo Lá dentro ela se apaixonou, né? É que eu fude esse uma Na minha lindinha Basinha da bunda, grande short A pedadinha Façadinha de puta na minha caixinha O vagabundo, a vagabunda Sem camisinha Ela fala, fica pelada na sala Ela fica de bota na mesa Ela joga a rabita Esperando o pé do abelha Eu só quero vim Vim de piranha na terceira Joareta pente balançando no barilho da selva Chutando você Eu só quero vim Vim de piranha na treta Quarenta peito balançando no barilho da selva Chutando você Eu só quero vim Vim de piranha na treta Quarenta peito balançando no barilho da selva Chutando você Vim de piranha na treta 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 Vim de piranha na treta